Hoje é dia de manutenção. Lembra daquela música que você pegou no último tópico? Bom, chegamos ao tópico de número 21. E hoje nós vamos trabalhar a música anterior, na verdade as músicas anteriores. Mas se você não entende nada do que eu estou falando, se você assistiu, se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, fique tranquilo. Eu estou fazendo aqui um cronograma de estudos para você conseguir se organizar e também te dar aquela moral diária para você ter vontade de estudar. São 30 itens e eu estou colocando um vídeo por dia. Mas se esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu vou pedir para você parar aqui, voltar lá ao início e fazer desde o começo. Está tudo em uma playlist, tudo organizado para você. Bom, e para você que está acompanhando, desde o início, está de boa, está forte, está firme, foco, força, fé... Ou está mais ou menos? Está dando uma cambaleada aí de vez em quando. Não perde o foco não, mantenha. Se possível, pede alguém para estudar junto contigo. Chama seus amigos aí, da igreja, da banda, não sei de onde, para estudar junto. Porque quanto mais gente estudar junto, melhor, porque um vai dando força para o outro. Uma hora que um fraqueja, o outro segura a mão e vamos junto. Bom, hoje então vamos fazer a manutenção. A gente pegou no último tópico uma música nova, uma música que desafia a gente. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje e amanhã, no caso, caso você esteja estudando de dois em dois dias, hoje e amanhã você vai tocar cinco vezes. Cinco vezes a música que você escolheu para o seu repertório, a quarta música do repertório. Você vai tocar ela cinco vezes. Beleza? Ah, Marcos, eu já estou tocando ela legal, beleza? Tá, força para largar a cifra. Se estiver tocando com cifra, ainda não está bom. Beleza? Decora lá, usa a cifra só para decorar. Depois joga essa bagaça fora. Tranquilo? Então toca ela cinco vezes. E as outras músicas a gente também não pode deixar ao Léo, tá? Então você vai tocar duas vezes cada uma dessas músicas. E aí esse exercício aí deve durar entre 40 minutos e uma hora, tá bom? Então faça isso hoje e faça também amanhã. Bom, não sei se você está gostando do cronograma, se ele está te ajudando a se organizar, mas se você quiser ainda mais organização, se você quiser algo mais direto, mais minucioso, a turma de harmonia já está no ar, beleza? São aulas online, onde você tem uma aula por semana comigo, diretamente ao vivo. Ali você pode fazer as suas perguntas e a gente vai interagir. Essas aulas ficam gravadas numa playlist, tudo bonitinho, tudo organizado. E você pode assistir quando e quando, quando e onde quiser. E também eu fico à sua disposição sete dias por semana para tirar aquelas dúvidas que podem surgir no meio do caminho. Você vai ter a apostila com mais de 120 páginas. E eu também vou dar para você gratuitamente um curso de equalização, já que somos músicos, né? Precisamos entender de equalização para melhorar o nosso som. Tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. E aí qualquer coisa, fala direto comigo e a gente vai trocando aí as figurinhas. Ah, esqueci de falar, o preço é muito, muito, muito bom, muito baixo. É o preço de dois lanches no Bob's, no McDonald's aí da vida. R$60,00 a mensalidade. Você não vai encontrar essa mensalidade em lugar nenhum de aula ao vivo, onde o professor vai organizar todo o seu estudo do início até o fim. Tá bom? Então, não perca não. Chega aí, faça suas perguntas para mim, que eu estou aqui para te responder. Até amanhã. Paz e jazz. Tchau, tchau, tchau.